Com a chegada do dia da independência no próximo domingo, alunos que vão desfilar no 7 de setembro já começaram a ensaiar. O repórter Leandro Alarcon acompanhou um dia de treino numa escola pública do Gama, que fica a 40 quilômetros de Brasília. A aula de hoje é de história. O tema, patriotismo. O hino é reconhecido por nós em qualquer lugar. Toca lá no fundo porque a gente tem amor à pátria. Os alunos dessa escola pública que fica no Gama, a 40 quilômetros do centro de Brasília, se interessam pelo assunto. Alguns fazem até poesia. Eu amo o Brasil. Nele tem gente que é muito competente, mas infelizmente tem preconceito por causa da cor. Este é o Brasil de Esprendão. Um dos alunos é da banda da escola e tocou o hino nacional para os colegas. A professora fica toda orgulhosa. Todo o trabalho que eles fizeram, as poesias, as redações, eles fizeram sozinhos, em sala. Eu fiquei muito orgulhosa. E a aula de patriotismo sai de sala e vem para a rua. Cerca de 80 alunos da escola já preparam a música e a coreografia que serão apresentadas durante o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. A bandeira do Brasil vai na frente. Logo depois, as bailarinas e em seguida, a banda. Os estudantes admitem que o frio na barriga cresce na medida que o dia do desfile se aproxima. Mas eles não desanimam. Eu me sinto privilegiado por eu ser dessa banda, por eu ser brasileiro e pelo fato de eu estar representando o Brasil e a minha escola por aí, por onde eu passo. É emocionante. É uma coisa que não dá para esquecer. Cada um da gente leva um pouquinho para o resto da vida. A educação musical é super importante para a formação do indivíduo, principalmente na escola. E nesse momento que nós estamos passando por 7 de setembro, pela comemoração da pátria, a música mostra o seu respeito pela pátria, o seu respeito pelo Brasil e movimenta a comunidade. A educação musical é super importante para a formação do indivíduo, principalmente na escola.